Poxa, festa perfeita, deixa eu ver, pra cumprir a sua festa você prefere, Gisele Vincen bêbada no caminho. Olha, a minha mãe, eu só quero falar uma coisa da minha mãe, ela é a melhor mãe do mundo, nota mil, não existe nenhuma melhor que ela. O que é que vocês querem, como da minha mãe? O Narcisa Sóbria. Eu confiro a Narcisa depois do segundo drink. Entradas, pão com carne louca, um mini cachorro quente, eu vou de mini cachorro quente. Pratos principais, polenta com salsicha, macarrão com salsicha. As pessoas pensam que a gente vai em grandes festas, que a gente só quer saber de caviar beluga iraniano, que é maravilhoso. Mas o macarrão com salsicha, de vez em quando, cai muito bem. O resto é frescura. Sobremesa, sagu ou rapadura? Minha mãe fazia sagu em casa, tem a maior lembrança de infância, sagu. Lembrancinhas, ima de geladeira com a sua foto. Ou arranjo de flor da mesa. É isso aqui. Atração musical, latino ou cinema legal? Latino. Teve comida agora lá no meu programa, ótimo. Tá bem o latino. Bebidas. Champanhe sempre. Porque enquanto houver champanhe, a esperança será renovada. A frase não é minha, mas eu adotei IA. Desculpe se o Escolherime foi trocado a pouco, cerveja quente. Porchat, te amo de paixão, te vi começar na televisão, te acompanhei. Espero que você tenha recebido de mim tudo o que você merece. E eu fico muito feliz em vê-lo nessa posição de privilégio no estrelato da televisão brasileira. Viva! Viva o Porchat! Viva!